Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Guimarães e eu vou passar para vocês como construir um fogão com jato de álcool. E o material para mim fazer o fogadeiro, vou precisar de um caninho, um caninho de metal e também de um frasquinho, no meu caso aqui é um frasquinho de desodorante. E o caninho de metal que eu tenho aqui é o fundo de um bebedouro, que gela água para você consumir. Então esse caninho que eu achei, eu achei ele bem fino, o ideal é que se fosse mais grosso, se fosse assim por volta de 10 milímetros, seria melhor. Esse meu aqui deve ter por volta de 6 milímetros, eu achei ele bastante fino, mas mesmo assim vou fazer o projeto. E o que eu vou fazer para esse caninho? Eu vou enrolar ele no meio ali, fazer uma volta, fazer uma circunferência. E a ponta desses caninhos que sobrou, vou cortar da mesma altura e vai depender do tamanho do seu frasco. Meu frasco aqui é um desodorante, então eu corto da altura do desodorante. Se o teu frasco for menor, você pode cortar menor a ponta do caninho. E vou fazer também um furo no meio desse caninho e esse furo serve para quando fazer um gás do álcool e é ali que você vai colocar o fogo. Tá aí galera, o caninho já foi enrolado, já fiz o furo aqui no meio, vamos ver se dá para ver o furo. Olha lá o furo lá, ó. E depois que enrolou, colocou o furo, tem que colocar um barbante, tá vendo o barbante, ó? Coloca um barbante dentro do furo aqui, ó. E aí a altura do barbante, galera, é até aqui, ó. Até no meio da rodela aqui, ó. Então você já marca aqui, ó, onde é o meio da rodela. Já marquei. E aí como que faz para colocar o barbante? Uma dica especial aí do canal Fábio Guimarães. Você pega o barbante, faz uma dobra nele. Tem uma dobrada aqui, né? Fiz uma dobra. Aí você enrola esse barbante. E coloca aqui dentro. Tudo bem enroladinho, ó. Quanto mais enrolado, melhor. Então tá, depois que enrolou, acontece. Ele ficou bem fechado aqui. Aí com um pedacinho de arame, é só empurrar. Prontinho. Já colocamos o barbante. Esse barbante aqui tem que ser totalmente de algodão, tá? E é que vai aí sugar o álcool pra fazer a decantação aqui e sair o vapor aqui pelo furo. Então vamos para o frasco. Vamos preparar esse frasco pra virar o nosso fogareiro. O frasco, no caso aqui, no meu caso é um desodorante, mas também pode ser outro tipo de frasco. Por exemplo, quando a parte de baixo for de vidro e a tampa for de metal, dá certo. Ou o frasco seja todo de metal, melhor ainda. Então o que eu vou fazer com esse frasco? Eu vou fazer três furos na ponta, dois furos na lateral, que é pra receber o caninho. E um furo na meia, que também vou colocar um caninho pra receber o álcool. E todas as peças já estão prontas. Vamos montar o nosso fogareiro. Então é só você encaixar as peças, tanto o caninho encurvado quanto o caninho, pra receber o álcool. E é só lacrar, no caso que eu tô lacrando aqui é um araldite, né? Você também pode lacrar com durepox, aquela massinha durepox também dá certo. Então você enfia isso tudo aí no frasquinho e acaba de tampar pra calafetar o buraco. E na ponta onde coloca o álcool, eu coloco também um bastãozinho de madeira. Galera, e com relação ao álcool, tem que ser um álcool forte, um álcool mais puro. No caso do álcool que eu tô utilizando aqui, é álcool de posto de gasolina. E se você quiser comprar um álcool aí numa farmácia, é o álcool absoluto. Então vai lá, você colocou o álcool no seu frasquinho. É ruim nesse caninho que eu coloquei, é ruim de colocar. O certo seria um caninho mais grosso pra injetar o álcool. Com esse caninho fino aí deu mais trabalho, mas tá dando certo. Coloquei o álcool, agora vamos colocar um fogo. Pra você colocar o fogo, você tem que apresentar alguns detalhes. Então o que acontece? Quando você coloca o fogo, você vai ter que aquecer o caninho. Quando você aquece esse caninho, ele vai sair um vapor, vai sair um gás de álcool. E nesse vapor, nesse gás de álcool que vai pegar o fogo. Então isso demora. Então por isso que tem que colocar um fogo forte lá, pra esquentar esse caninho, pra começar a sair o gás de álcool. Quando começar a sair o gás de álcool, aí a chama vai ficando cada vez mais forte. Por quê? Porque ele vai chupar o álcool embaixo, vai evaporar e vai sair uma chama mais forte. Dá uma olhada só como a chama do fogo, ele vai cada vez ficando mais forte conforme cada vez mais esquenta esse caninho. Tá aí galera, nosso fogão feito com jato de álcool. Ficou muito bom, ficou forte. Tem uma chama bem resistente, bem alta. Com certeza dá pra você ferver alguma coisa com esse fogão. Espero que vocês tenham gostado da dica. Volte aqui pro canal do Fábio Guimarães. Comente, compartilhe, transmite pra outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. 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 Um forte abraço e até o próximo vídeo.